. 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 O pé de bode é diferente, viu? Pois é, meu amigo. Famoso oito baixo. Quando ele puxar para lá é um toque, quando puxar para cá é outro. E o cabo tem que ser bom. Tem que ser bom, né, Juliano? Não sei como é o nome dele mesmo. Pedro dos Oito Baixo. Pedro dos Oito Baixo. Pense no autoridade. Pois é, senhor Pedro. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite, turma boa. Pois é. Os cabos bons, rapaz. Obrigado aí por ter vindo. Eu estava devendo essa visita aqui a vocês. Já faz um ano me convidaram e eu... Enrolou, enrolou. Enrolou, aí naquele dia eles me pegaram. Muito bem. Pegaram com uma rama na boca, olha. Olha aí. Ô, Pedro, você é natural aqui de Uazeiro? Eu sou daqui de Caririassu. De Caririassu. Caririassu. Agora, meu convívio sempre foi em Uazeiro. Certo. Tem muito tempo. Meu sonho era morar em Uazeiro, desde o moleque, né? Aí eu compreendei 18 anos, fui para São Paulo, fiquei 15 anos por lá. Aí vim embora, aí fiquei aqui, e estou aqui até hoje. Meu padre não vai me expulsar daqui. Com certeza. Caririassu é 28 quilômetros daqui, a cidade perto da Caririassu. De Juazeiro do Norte. É isso aí. O padre Cícero foi vincário lá. E quem são os seus comunistas que estão com você aí? Aqui é o Zabombeiro. O Zabomba. O Zabomba. Aqui é Cícero de Gonzaga. Cícero de Gonzaga. No Triângulo. Isso. É um guitarrista também. Está bem honra, rapaz. Contrabaixo. O cara é bom. E tem outro Zabombeiro ali na reserva. Se eu cansar... Filho de Miguel Januari. Filho de um grande amigo meu, grande tocador de oito baixa. Você conhece ele? Miguel Januari. Manda de Joaquim. E vim falar do Miguel. É o Moá. Moacir, está ali. Está na reserva. É o B, o Moá. Está certo. Se um... Quem tem dois triangulistas, nunca perde uma tocada. Aí, aqui, tem o Triângulo, tem o Triângulo, tem ele aqui também. E a gente faz a festa. O Zabombeiro. Se preocupa, vamos que você está seguro aqui. É isso aí. Tá bom? Vamos fazer forró, né? Vamos fazer forró. Hoje está bom demais. Hoje está danado. Pois não, como é? Você quer mandar um recado aí, Pedro? Pedro, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho você manda, que ele está começando o programa. Eu vou pedir a você, sabe por quê? Vou fazer um... Vamos fazer um forró quente, gostoso, que eu sei que você sabe fazer de primeira. Mas eu não sei essas coisas, não. Vocês não botam muita fé em mim, não. E quando você voltar, eu quero que você dê o alô para a rapaziada aí que está com você assistindo agora. Com certeza. Beleza, meu irmão? Vamos embora. Mas não bota essas fé todas em mim, não, viu? Não, não, vai. Você fica aí à vontade. Se eu tocar, eu vou ficar tocando. Minha placarimina vai atrapalhar. Arrocha o nó, meu irmão. Puxa o fólo. Só uma pergunta, só uma pergunta. Aquela música. É a sua música. A minha música? É, Chachadinha das Alagoas. A meia-noite, vai lá. A meia-noite. Não, não, não. Rapaz, é a música. Olha o que você vai falar, rapaz. Não, peraí. A meia-noite quando a gente namora. Ah, então melhorou. Como é que é? A meia-noite quando a gente namora. Ah. Então se chama a roda de som, o piano. Dois para falar outra coisa. Quando eu aperto, a Margarida grita. E aí. Bota uma tocadinha, Pedro, para ver se ele leva a mim. Vamos lá. Só deixa eu ver. Vai. Oi. Oi. Muito bem. Muito bem. É com você, Mulho. Como é que é? Oi. Muito bonito. Panorama Regional TV Patricício, para o Brasil e para o mundo. Pois é, amor. Faça o peito. Vamos lá. Sim, amor. Aí sim, né, bebê? auss?", é? Não, não. Está mal. Só 기분 queira. Está mal. 造q. Falco, era. fait gojão. está história. Não, não. Está prima. Associación e, deño. Sim, queira. Prince. Pronto. Tchau, tchau. 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 Eita coisa boa, viu? É profissional. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Pedro dos Oito Baixo, aqui no Panorama. Pé de bode bem puxado aí. É verdade. Que beleza, Pedro. Maravilha. Tá bom, Bolhões? Tá bom. Tá bom. Tá bom demais, amigo. Pedro, você tem uns alôs pra mandá-lo aí? Vamos pegar logo aí o seu caderno aí, vamos soltar os alôs. Fica à vontade aí. Vani, pega aqui a cola, né? Pega a cola, exatamente. Isso, a cola, o durex, qualquer coisa mesmo. Fica à vontade. O que é que você tem pra nós aí? Alô, pra quem, Pedro? Pedro de Caririassu, aqui em Cidade Serrana. Isso. Vamos lá. Fica à vontade. Vou mandar um bonde aqui pra meu grande amigo Afonso Moura. Tá lá no sítio. Você conhece, né, Bolhão? Conheço, Afonso Moura, conheço. Meu amigão Afonso Moura. Nossego em Caririassu, aquele que esteve aqui. Caririassu, Dão dos Anjos, Grande Sanfoneiro Dão dos Anjos. Zé Bil, Alceu Medeiros, grande sanfoneiro. Genivaldo Cedro, Cícero Paulo, sanfoneiro também. Vandinho Pereira, meu amigo da TV Verde Vale. Seu Zezé, radialista lá no Crato, gente boa demais. Agora, vamos mandar um alô pro meu grupo de folha de oito baixo na Bahia. Bahia, São Paulo, é o Brasil todo, né? Isso. É, Grupo Fole de oito baixo, sanfoneiro de oito baixo. O meu mestre, é o presidente do grupo, Alfeu Santos, grande sanfoneiro. Luizinho Calixto, lá na Fortaleza, na Paraíba. Eu não sei onde ele mora, não é? Fortaleza, na Paraíba. Fortaleza, Fortaleza. É. Zé Honório, grande tocador de oito baixo, Zé Honório, São Paulo. Tuvica dos oito baixo, ainda hoje falei com ele. Severino dos oito baixo, já bota um dos Guararapes. Cicinho dos oito, dos cento e vinte e oito baixo. Que ele toca sanfona e oito baixo muito bem e conserta ainda. Valeu, Cicinho, aí em Recife. Cabra, bom. Manuel Jambeiro, São Paulo. Tel dos oito baixo. Um grande tocador de oito baixo. Um cabra que mais toca oito baixo no São Paulo, né, Tel? Ele esteve aqui, tivemos moído com ele. Não foi, Pedro? Muito bom, gente boa demais. Mais algum? Não, por enquanto não, mas tá. Pedro, você guarda outra parte da página para bastar, daqui a pouco você vai dar. É gente para dedéuco. Isso tudo aí dando em voto, meu filho já está eleito lá em Caracas. Meu amigo, e um pessoal lá. Nem a minha esposa não mandei um alô. Boa noite para Cicinho. Minha esposa manda. Minha irmã Marinete. Pessoal da feira da quarta-feira. Só me cobrando. Rapaz, dê um alô para a gente. Rapaz, não faça isso não. Eu digo, vou. Tinha um menino lá da São Paulo lá, né, lindava, lindava, um cheiro lindava. Que bom. Francildo, Francildo, Francildo lá no Hospital São Lucas, Luizão. Isso, aproveitando. Pois é, vocês vão me lembrando aí, porque eu esqueço. Meu querido, meu querido Pedro, aproveitando a questão dos alô, deixa eu dar o meu alô. Abraça aqui para o meu amigo Doda, o Doda lá no Pirajá, que ele trabalha com mel de abelha, raízes, tem até uma foto ali. O Doda é caseiro ou não? Isso. Não, esse é o Doda. Esse aí não é isso. O Doda é outra pessoa. O Doda é esse daí. Mas tudo bem, deixa aí. O Doda que eu encontrei lá na lotérica da comunicação, já foi controlista, agora sim. Vou mandar um abraço para o meu amigo Nascimento. Mas já, já. Daqui a pouco tem a foto do Nascimento. Mas o Doda eu encontrei. Inclusive mando um abraço para você. O Doda já trabalhou lá na Irassema e tal. É nosso colega da comunicação, vai um abraço para ele. Vamos conferir a sobra importada? Só para o importados, a loja do meu amigo cunhado Cutuca, meu filho. É nosso apoio cultural. Na Sobral Importados você encontra tudo o que precisa para arrumar e deixar sua casa muito mais prática. Utilidades domésticas, utensílios, decoração, brinquedos, presentes para a família toda e ferramentas. Aqui você encontra plásticos, inox, louças e material escolar. Vem para cá. O cunhado te espera de braços abertos. Sobral Importados, em Juazeiro do Norte, Rua São Pedro, 1405, Centro. Beleza, gente. Sobral Importados. Agora sim o Nascimento. Quem é o Nascimento? O Nascimento, que é nosso telespectador. Mandou um abraço para você. Ele falando no panorama e achando graça. Falando e achando graça. Olha aí, Casa do Mel, meu amigo Nascimento, lá no mercado, próximo ao mercado do Pirajá. Me deu uma garrafa de mel de abelha. É, mel de abelha para locutor é bom, né? É, rapaz. Nascimento, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Valeu. Quem quiser raiz, mel de abelha, essa coisa toda aí, né? Dessa cultura, né? De raiz. Vai lá, meu querido Nascimento. Tem um carinho enorme por nós. Tem o aniversário de hoje, rapaz. Tem aqui. Quem é? O Luiz Todinho mandou ontem. Mas aí, o aniversário dele é hoje. É o Lucas Manuel. Oh, beleza. Tá foto aí, Carlinho? Tá foto do Lucas Manuel. Aí, o garotão, rapaz. É, Lucas Manuel. Isso, parabéns. É. Aí, o Luiz Todinho, lá do supermercado Lagoa, né? Sim, muito bem. Tá certo. Lucas Manuel, muito obrigado aí. Abraço, parabéns, meu querido. Lucas Manuel. É isso aí. O Estadinho é nosso telespectador. Sim. Tá toda noite com a gente, viu? Gente muito boa. Que maravilha. Povo da Bahia, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. O povo lá do, né? O povo lá da, do estado do Pernambuco, que manda muita mensagem pra cá. Tocantins. Eu não sei qual é o estado que manda mais mensagem pro panorama, rapaz. Graças a Deus. Dos quatro cantos desse país. Vamos botar, vamos botar. Vamos lá. Seu Pedro, ele tem que tocar aqui. Agora, vamos botar a mão na cintura. Solta o fôlei, senhor. Solta o fôlei, Pedro, dos oito. Tá abaixando o fôlei. Tá abaixando o fôlei. Ó, quantos quilos pesa esse fôlei, ô Pedro? Isso aqui pesa... Fala no microfone aí, por favor, Pedro. Fala no microfone. Isso aqui pesa cinco. É maneirinho, é maneirinho. Pega um cento e vinte. Eu tenho um outro que pesa cinco e vinte. Cinco e setenta. Há quanto tempo você tem essa belezura? Isso aqui eu tenho esse fôlei. Já tem uns... Acho que uns dezoito anos. Olha, rapaz. Já é maior de idade o fôlei. É maior de idade. Por que chama pé de bode? Não entendi por que... Olha, eu vou lhe explicar isso aí, mas eu não sei por que chama pé de bode. Eu vou direto ao meu mestre, Luizinho Calixto, que ele tem por obrigação de me dizer. Isso. O maior tocador de baixo do Brasil. Tem o Luizinho Pedro Cetanejo também, né? Morreu. Morreu, é. Exatamente. Foi um dos grandes nomes também. Tem o Manuel de Elias também. O Manuel de Elias, grande sanfoneiro. Já falecido também, né? Falecido também. Tem o Severino de Januário, né? Falecido também. Grande nome também da sanfona, do oito baixo. Agora, o cabra do oito baixo mesmo, o maior, já disse, o maior tocador do oito baixo, pra mim chama-se Luizinho Calixto. É o oito da atualidade. Agora tem Zé Calixto, irmão dele, e ninguém toca igual ele, assim, um gingado que agrada todo mundo. Todas as músicas de Zé Calixto é fora de série. O Abdias também era oito baixo, não? Também oito baixo. O Abdias, né? Também oito baixo. Também o Abdias. Morreram quase tudo. Logicamente, né? O tempo vai passando. Você tá passando essa cultura aí pra geração próxima? Alguém? Algum menino? Com certeza. Nós temos um grupo aí. Sim. Eu participo de um grupo de sanfoneiro de baixo. Sim. E tem 115 pessoas. Agora, um em 100 é sanfoneiro de oito baixo. Outros a bombeiro e sanfone. Olha que beleza. A moçada jovem chegando aí. Todo dia eu mando um alô pra todos. Que maravilhoso. Balança um chucalho de manhã no celular. É. No dia que eu falto, eles ficam cobrando. Então, cuida, meu filho. Vamos lá. Pedro dos oito bares. Vamos fazer aqui. Vai lá. Até meu gogó cansar, vou cantar umas coisas aqui. Fica à vontade. O programa é seu. Quem comanda? Cuida. Solta lá. Vamos ver aqui. Pedro é ao vivo aqui no programa Panorama Regional. É isso aí. Aqui com a gente. Vamos fazer um shot aqui de velho dominguinho. Vamos lá. Vamos fazer logo aqui de Luiz Gonzaga aqui, né, Ramon? O que eu faço todo dia é bem pensado, é calculado bem direito na medida. Capricho muito quando eu puxo essa sanfona. Em qualquer zona, enquanto tiver vida. Cantando um cocobaião, um shotituada. Essa puxada que eu faço aqui nos baixos. Que me escuta, se alegra, não tem jeito. E grita certefeito. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Tá abandonado, nunca passa embaixo. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Tá abandonado, nunca vai capaixo. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Aí sim, né, velho mocho. O meu gibão, o meu cavalo na puxada. A rebutada é um valigeiro pro curral. Sou sertanejo, já gostei de acabar samba. Sempre fui bamba no manejo do punhal. Não tenho medo de careta, nem de nada. E a moçada no lugar onde eu me acho. Contentamente vai me ouvindo e vai vibrando. Comigo vou gritando. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Tá abandonado, nunca passa embaixo. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Tá abandonado, nunca vai capaixo. Oh, velho mocho. Oh, velho mocho. Tá abandonado, nunca foi capaz. Oh, velho mocho. 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 Higパimento,弊嬅到 o armbandis em ajustements por enzoモ com típicos. Cpulhu. Ótida,翼 pi senate. Eita, chote velho machucador, velho machucador Que tanta coisa vai lembrar, ai vai Ela ia dançando e ia sentindo o cheiro dela Tanto que eu quero andar direito, ai meu velho Pra parar de doer Ou eu danço esse chote, com ela o chote E eu morro de doer Ou eu danço esse chote, com ela o chote E eu morro de doer Ela vem do canto, me faz a pele e ação Mas eu gosto dela e amoleço o coração Sei que vou morrer de amor Amigo toca o chote, mas amigo toca a dor Quando começar a chotear, eita, aí ninguém vai mais me segurar Quando começar a chotear, eita, aí ninguém vai mais me segurar Eita, chote velho machucador, velho machucador Que tanta coisa vai lembrar, ai vai Ela ia dançando e ia sentindo o cheiro dela Ai ai Tanto que eu quero andar direito, ai meu velho Pra parar de doer Ou eu danço esse chote, com ela o chote Eita, aí ninguém vai mais me segurar Eita, aí ninguém vai mais me segurar Um buzeiro velho Velho amigo, quem diria Que as tuas folhas caídas, tuas galhas enseguidas E a mistério vira um dia E naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou Que a nossa felicidade machucou tanta saudade E me deu de ser de amor Que a nossa felicidade machucou tanta saudade E me deu de ser de amor Indiscreto passarinho Solitário cantador Descobriu nosso segredo, acabou com nosso enredo E bateu asas e voou Hoje vivo pelo mundo Tal e qual vem, vem Subi ano o dia inteiro Quando vejo um buzeiro Me lembro de ti, meu bem Embuzeiro velho Velho amigo, quem diria Que as tuas folhas caídas, tuas galhas enseguidas E a mistério vira um dia Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou Que a nossa felicidade machucou tanta saudade E me deu de ser de amor Que a nossa felicidade machucou tanta saudade E me deu de ser de amor Indiscreto passarinho Solitário cantador Descobriu nosso segredo, acabou com nosso enredo E bateu asas e voou Hoje vivo pelo mundo Tal e qual vem, vem Subi ano o dia inteiro Quando vejo um buzeiro Eu me lembro de ti, meu bem Eu me lembro de ti, meu bem Eu me lembro de ti, meu bem É bom demais, junho Sonhei com Gonzaga tocando Sanfona sentada no trono do céu Do seu Januário, Santana chegava Gonzaga parava e tirava o chapéu E dizia, meu Deus, que beleza Meu pai, que surpresa Eu não vou suportar Disse o velho meu filho, você me ajudava Mas eu já queria quem vou lhe ajudar Seu Januário, aquele velho macho Arrastou o divés Que mandou o forró São João e São Pedro e São Gabriel Disseram o céu Tá com a família Sarguinha chegava animado Com carro importado, bonito que só Querendo levar a família pra casa Pensando que estava no fim do forró Um carro importado, bonito que só Querendo levar a família pra casa Pensando que estava no fim do forró Foi um sonho melhor que já teve Na vida eu sempre levei E eu pensei que era pura verdade Meu Deus, que saudade Eu acordei E eu pensei que era pura verdade Meu Deus, que saudade Eu acordei Oi, bom demais Uma puxada dessa Pedro dos oito Oi, que serra, rapaz Coisa É diferente É gostoso Quem tem um programa de oito baixa aqui Graças a Deus Eu já deixei Eu dei uma erradazinha aqui Mas que erra é normal Passa a vista por cima A gente erra que acerta É pra acertar O bom quando a gente erra Porque a gente aprende O que a gente diz Rapaz, burões O Ceilão não canta porra nenhuma Digo, coisa boa Não, é um elogio pra mim, né Pra nós, né Se eu não canto nada Que você está dizendo aí Não compre meu disco Não, pois é Deixa eu comprar meu disco Não vende Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não A agenda está cheia Está cheia Cheia, é mesmo Cheia de vaga Mas está bom demais Cheia de quê? De vaga Hoje eu recebi Hoje o Coronel Valentim Eu moro lá em Brasília O Coronel Valentim Foi meu comandante Lá em Itauá Ele mandou pra mim Olha, por isso Tem um grupo aqui de cearense E mandaram isso pra mim Aí eu peguei E mandei logo Aqueles outros Aqueles vídeos Que ele tem Mandei o pica-pau Mandei o cabaré Aí ele Foi aquele Bom, agora que eu vou abaixar meus colegas Ele é oficial do exército Que está na reserva E trabalhou em Itauá Na época Nos anos 70 Na companhia de Itauá Mas aí Me segue tudo no Instagram Coronel Valentim Um abraço, meu querido Muito obrigado Um abraço Pelo carinho Pela atenção Mas, Léo Silva Você lembra Alguns meses aqui Nós botamos aqui Aquele cara Olha de peroba Que fazia olereado Com os olereados Está no Goiás Sim Mandou lá um vídeo Lá uma senhora Procurando os familiares Na Missão Velha Solta aí Para a gente relembrar Vamos relembrar Está fumando? Pessoal Eu estou aqui Com a dona Letícia Moradora da cidade De Carapó No Mato Grosso do Sul Ela é natural De Missão Velha No Ceará Caissara Antigamente Chamava como Dona Letícia? Caissara Caissara, né? Caissara Antigamente A Missão Velha Chamava Caissara Então ela quer Encontrar os irmãos dela Que ainda moram Em Missão Velha, né? Dona Letícia Caissara Mora em que lugar Assim? Como é o nome dos irmãos Da senhora? Diga aí Quando eu saí de lá Eles ficaram em Caissara Sei Aí como é o nome deles? Gelso Gesso Gesso Atenor Atenor Maria Maria Francisca Francisca Lozinha E Lozinha São cinco irmãos São cinco irmãos Gesso Atenor Maria Maria Francisca Francisca Lozinha E Lozinha Então vocês aí Da região Missão Velha Crato Barbalha Que conhece Ou sabe Do Paradeiro De algum desses nomes Que a gente citou Entre em contato Com a gente aqui Eu vou deixar o número Aqui abaixo Com o vídeo Ou se não Entre em contato Com a produção Viu Que a gente Vai recompensar vocês E não tem recompensa maior Do que Dona Letícia Encontrar com os irmãos Não é Dona Letícia Ô Para mim a felicidade Pois é Dona Letícia Que tem 92 anos de idade Não é Dona Letícia E ainda dá o mortal Para trás Não é Dona Letícia Eu sou viúva É viúva Já enterrou um Dona Letícia É A senhora já enterrou um 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 marido Já Já enterrou um marido Dona Letícia Então ela quer Encontrar os irmãos dela A galera aí De Crato Barbalha Você que mora em Barbalha Tem conhecido Em Missão Velha Juazeiro Juazeiro Compartilhar esse vídeo Barra de Caissara Barra de Caissara Era o distrito Antigamente De Missão Velha É É isso aí Vamos ajudar Dona Letícia Só compartilhando esse vídeo Valeu galera Valeu Olha Pera Estou lembrado Pois é Você saiu nas redes sociais Você falou aqui Tudo mais Com certeza Nós estamos Nós estamos aqui Em todo o Brasil E aí É O pessoal rolou Quero ver o resultado Eu estou ansioso Nem de ser ansioso Encontraram os meninos Veja o vídeo Tenha calma Salta o vídeo Carlinho Salta Pessoal Eu estou aqui Com a Dona Letícia Que a gente fez o vídeo Ontem Mandamos para a produção Da TV Padre Cícero O nosso amigo Júnior Bulhões Junto com o Roberto Bulhões Compartilhou em todas as redes sociais E graças a Deus E a TV Padre Cícero E a produção da TV Padre Cícero Nós encontramos Não foi Dona Letícia? Foi Nós encontramos A família de Dona Letícia É Dona Letícia Que é residente aqui em Carapó No Mato Grosso do Sul Eu agradeço muito a Deus Por ele ter encontrado Minha família Através do Padre Cícero Através da TV Padre Cícero É isso aí pessoal Pessoal muito agradecido De coração Agradeço muito Porque Deus é bom e Ele é poderoso E o Padre também E em breve Dona Letícia Vai estar em Juazeiro do Norte Viu Vai estar em Juazeiro do Norte Para ir lá Para a Missão Velha Para reencontrar a família dela Viu Se Deus quiser É isso aí É nome de Senhor Manda um abraço para Júnior Bulhões E para a TV Padre Cícero Dona Letícia Glória a Deus Aí Valeu galera Que legal Não tem preço Com certeza Olha de peró Nós vamos acompanhar Fazer um trabalho bonito Agora aí não tem preço Não tem dúvida Uma senhora Quantos anos ela procura Pois é Então a TV é isso É aproximar as pessoas Obrigado Olha de peró Obrigado Dona Letícia Muito obrigado A todos vocês Estamos aqui para isso O poder da comunicação Muito bacana Você pode fazer a campanha Para mim depois? Posso Tem uns cabos que estão Devendo aí Que eu estou dando para encontrar Botar o carro de som na rua Tem um carro de som Que pai Você é fulano e tal Apagar Léo Silva Rapaz Sumiram Rapaz Eu vou botar uma campanha dessa Olha de peró Me ajude Para você e a TV Padre Cícero Vamos botar uma campanha aqui Para nosso amigo Dar a Sobral Importado O cunhado Opa Isso aí É o apoio cultural Solta aí Para a família dele Solta Na Sobral Importados Você encontra tudo o que precisa Para arrumar E deixar sua casa Muito mais prática Utilidades domésticas Utensílios Decoração Brinquedos Presentes para a família toda E ferramentas Aqui você encontra plásticos Inox Louças E material escolar Vem para cá O cunhado Te espera de braços abertos Sobral Importados Sobral Importados Em Juazeiro do Norte Rua São Pedro 1405 Centro Tá aí Entendeu Entendeu A história é a seguinte Caissara Aquela gente Era um sítio Porque eu moro Eu moro no sítio Caissara Em Missão Velha Então o pessoal Achava O sítio Caissara Que Missão Velha é antiga Viu mesmo Missão Velha O nome é velha Missão Velha é velha Então fica perto da Valência Para aquele lado Pois é Então tá aí Graças a Deus Eu encontro Que felicidade Para a gente E para também A família lá Da dona Letícia Então um abraço A todos vocês Muito obrigado E Rebutou de Triangueiro Como foi O caba cansou O primeiro Mas não acredito Aqui tem sobrando Um silício molinho Mas senhor Pedro Vamos aqui Terminar na reta final Agradecer o senhor Muito obrigado aqui O senhor Agradecer o pessoal Da sua equipe O Zabomba O Triangueiro O Triangueiro Reserva E Trocar o barco Para frente E convidar o senhor Para vir outras vezes Será assim o povo Vão aceitar Agora você já está Na seleção do Junino Do São João Seleção do Junino É doido rapaz No Junino Vamos escalar Para tudo Junino Com certeza Com certeza Então vamos Obrigado E vamos levar um abraço Para o povo lá De Caririá Obrigado Digo eu Por ter me convidado Sabe por quê Eu estive pensando Eu tenho que ir Para divulgar Isso aqui Isso aqui na nossa região É matado demais Não tem Aqui só tem Um sanfoneiro de oito baixo Ao seu meio dele Tocou muito bem Tocou muito bem Oito baixo Isso E tem Se tem alguns por aí Eu não Eu tenho um em Assaré Não sei se ainda está vivo Não morreu Chico Paz Agora eu pensava Que a sanfoneiro de oito baixo Tinha acabado Mas evoluiu demais Eu não acabei de dizer Tem uns 100 Tocadores de oito baixo No meu grupo Olha Da Bahia de São Paulo São Paulo tem muito rapaz Tudo é semente Tem uma rapaziada nova também Tem uma rapaziada nova Tem uns meninos novos Que está tocando demais também Que beleza Maravilha Aí eu Eu não toco Eu faço só o barulho Enganando o povo Mas eu acho bom Eu acho bom Porque tem muita gente que gosta Claro Pedro Então me agradece demais Quando eu encontro eles por aí Dizem rapaz Eu assisti você lá No programa de Bulhão No panorama regional Ô rapaz Coisa boa Vai vir outras vezes Já está escalado Está escalado É satisfeito Isso é uma felicidade para nós Obrigado Vamos terminar o programa Tem um tempo para vocês Solta o fôlei aí A vontade Valeu gente Solta Arrocha aí uma machinha Eu sei que for Coloca aqui Uma machinha aqui Solta lá Vamos lá Do mestre Saudoso Zé Calista Beleza Um beijo do coração em todos Até amanhã Se Deus quiser Valeu gente Vamos ao programa Panorama regional Vai lá Ei Ei Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?